MÚSICA 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 Existe um clima de primavera no ar, setembro, aí não é gente, primavera chegando, os dias já estão começando a ficar mais longos e a gente quer deixar a casa com cara já de verão, então é hora de aposentar mantas, pelegos, determinadas almofadas e dar aquele toque de primavera na casa. E é o que nós vamos ver na Lovit hoje. Lia, aqui na Lovit é muito fácil a gente dar uma cara de primavera na casa sem gastar muito, não é? Com certeza. Pois é, o que a gente pode mudar para fazer essa... Temos várias sugestões, uma delas, um jeito fácil de mudar a casa, as almofadas, né? Dão um colorido, a gente tira aquelas mais escurinhas, mais grossinhas e coloca algumas já com cara de primavera, verão, com tecido mais leve. Já dá aquela carinha, solarada na casa, não é? Uma sugestão com vasos, com plantas coloridas. Elas podem ser até artificiais como essas aqui, não é Lia? Nós temos uma enormidade de plantas permanentes, né? Que dão um toque bem especial para casa. Um cheirinho também é super importante, não é Lia? Também. E aqui o que você sugeriria? A linha nova da Identitar, né? Que é um aroma novo deles, que é o Fiori, que tem um cheirinho gostoso de jasmin, delicioso. E também as velas da Voluspa, né? Que tem várias que tem um aroma fantástico, que remetem também à natureza. Vale também a gente trazer colorido para dentro de casa, através das louças, de objetos de decoração. Vamos para aqui, porque aqui, isso aqui é super colorido. A coleção da Patrícia Maranhão, né? A gente pode colocar em qualquer dessas aqui já para uma linha mais praia, né? Que a gente também começa a arrumar a casa, né? Essas outras coloridas aqui, que tu consegue colocar em qualquer espaço da casa. Pode botar num home, no office, na sala, no quarto. E elas trazem, assim, uma alegria do verão, não é? Trazem, são umas peças coloridas e elegantes. Gente, enquanto a gente vem vindo, vocês vão olhando, porque olha aqui, ó. Isso aqui tudo tem a cara do verão, não é? Com certeza. Essa louça é linda. Uma mesa bem bonita, com uma louça colorida, já dá todo chato, né? Então vamos para a mesa lá no fundo, Lia. Vamos, que nós temos uma colinha nova. Ó, gente, enquanto a gente vem vindo, vocês vão olhando tudo, ó. Porque essa loja, ela é pura, pura inspiração, né, Lia? E vocês fazem de propósito, né? A gente tem essa louça, né? Fazer cada semana uma montagem de mesa diferente. E aqui a gente consegue comprar dentro, se sugerir, não é? Olha que linda. Olha que mesa linda é essa, louça bem colorida, bem bonita. E não deixa, e não perde a elegância. Claro que não. Porque às vezes a gente fica com medo de ousar um pouquinho. Ai, vai ficar demais. Não, não fica. Olha como ficou bonita. Não, ela tá um show. Não, não ficou de cores. Olha o nilo aqui dessa mesinha. Essa mesinha de cápsis é maravilhosa. Não, aqui em quatro cantinhos que tu vai olhando, tu vai encontrando. Tem alguma peça nova. Olha isso aqui, que legal, gente. Essas aqui são lindas. Que bacana isso. Então, será que nos programas matinais da televisão? Eu já entendi. São belíssimos. Como vocês podem ver? Em qualquer lugar da casa. Em qualquer lugar, não é? Fica valendo. Gente, como vocês podem ver, inspiração é que não falta aqui na Lobt, que é, pra mim, a loja mais charmosa da cidade. Não é, Lia? A Lobt, que além dessa loja linda de decoração, tem o café aqui atrás. E do lado, também tem almoço, da Bona Bano, o DEC tá um charme agora com os dias de verão. E a gente espera vocês. Quase esquina com a 24 de outubro, na Marilã. Qual é o número? 884. Quem precisa procurar pelo número? É só ver assim, ó. Muita alegria. Semana que vem tem mais novidades. Tem mais novidades. A gente tá aqui mostrando. É óbvio. Semana que vem nós viemos aqui na Lobt, mas você pode vir antes, desfrutar dessa loja bárbara que nós temos aqui em Porto Alegre mesmo.